The Dilma, o terror da Petrobras Petrobras É, aqui estou eu nesse jogo É, mais um jogo BR É um jogo que é pedido há muito tempo aqui no canal Eu sei que eu não tinha trazido porque... Não sei Não sei porque eu nunca trouxe Mas beleza, antes nunca do que tarde, né? O que importa, cara? Eu acho que quem ganhar ou quem perder Vai ganhar ou vai perder É isso, esse é o Brasil É isso aí, opções Qualidade gráfica Qualidade gráfica PC da Xuxa PC do Milhão PC de Burguês O meu PC é bom, então vai ser aqui mesmo Créditos The Dilma, o terror da Petrobras Créditos Ninguém liga, ninguém liga Mas esses malucos aí, ó Eu sei, ó Os créditos são deles aí, ó Muito desumilde Bom, pessoal, irmã, então vamos lá Bora jogar esse jogo aqui da Dilma É a velha aí, a velha do PT E vamos lá Depois de muitos pedidos Há muito tempo Desde o início do canal Vamos lá, hein, galerinha Não esquece de corromper esse seu like aí, hein Eu estou de olho em você aí, hein Corrompe esse like Aproveita aí Aproveita que é PT Vamos lá Iniciar Como jogar? Peste o botão direito do mouse Não, foda-se não Vamos lá, é coisa básica E aí, ventilador girando Quero deixar isso registrado Por algum motivo Sei lá Por algum motivo, sei lá Lugares aparentemente abandonados ou assombrados Ah, tem que se foder Minha câmera deu defeito Tinha que vir com a TechPix E... TechPix Saca, a bateria dela acaba muito rápido Bom, o lugar era... Era pra ser um depósito antigo da Petrobras Mas... Acabei encontrando mais do que isso Parece que alguém vem aqui todo dia Como eu sei disso Bem, vasculhando o que eu não devia vasculhar Eu acabei encontrando um elevador que me levou até aqui onde eu estou Bem, é... É curioso É curioso, mano Vai, é sempre o curioso que... Aqui embaixo eu acabei encontrando um documento E vários outros que podem acabar tirando a Presidenta Jill do seu cargo Eu decidi sair daqui o mais rápido possível Já que eu estava com uma prova sinistra nas mãos Mas, aparentemente, o elevador quebrou Ele quebrou misteriosamente Ele quebrou misteriosamente? Eu não sei como Agora eu tenho que encontrar uma forma de sair daqui E o pior... É que eu acho que eu não estou sozinho Tá, ele não está sozinho Quem está aqui contigo, cara? A Dilma? Tá, deixa eu pegar o jeito aqui Tem bateria, tá É estilo Outlast Estilo Outlast É, parece que essa droga não funciona mais É, parece que não funciona Tá, ok E o que a gente faz, então? Porque a Dilma está aqui já Olha aí, olha aí Olha aí, a presidanta Presianta Caraca, mano A bateria vai muito rápido Parece que tem 30% já Tá, tem uma pilha aqui, mas eu pego depois Caralho, é o maluco aqui, ó Ô Lula, cadê o teu dedo, Lula? Cadê o dedo? Dedo? Dá um bode de pingueiro, meu parceiro Ah, o Lula tem nove dedos só, né? Vocês estão ligados já Olá Pareceu uma velha cagando aqui É a Dilma, a Dilma de vermelho Pega essa pilha aí Eu tenho que procurar umas paradas aqui Eu estou ligado já Tenho que procurar mais os itens Itens Aqui, ó Tipo essa chave Essa chave deve ser útil Essa chave deve ser útil? Ei! Ok, passou um ser voando aí Um ser de vermelho Deve ser a Dilma Dilma, né? É claro Está trancada? Acho que nada Ok, não tem nada importante Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Corre, corre, corre Corredor, cadê a Dilma? Dilma, Dilma, Dilma Cadê tu, Dilma? Consegui Ok, maluco Sai, desgraça! O que é isso, maluco do... Sai, desgraça! Eu quero dormir! Tá tudo escuro, pô Tá preto, garai Por que que tá preto? Eu não tô vendo nada Caralho, não tô vendo nada Nada Eu tô cego Tá preto, garai Me explica aí Por que que tá tudo preto, carai Caralho, que jogo doente Tá, eu reiniciei o jogo aqui Porque eu não tava vendo nada E aí, Lula E aí, Lula, Dilma E aí, companheiro Calanguil, calanguil Tá, Dilma, Dilma tá aqui, ó Dilma, a presidanta Pega essa pilha aí Foda-se Vamos, vamos lá Agora é detonado, hein, galerinha Detonado Eu tenho que ir lá Velha do caralho Vem aqui Tá, peraí, peraí, peraí Essa porta tá trancada Ô, caralho Eu esqueci Vou ter que pegar a chave Hello Ah, não é aqui que a Dilma tá Não, não é aqui, não Vamos lá, vamos lá 40% já Porra, a bateria é essa? Acaba rapidinho Parece a bateria do meu celular Ó, 20% já Pisquei e foi mais 20% Hello Cê viram a Dilma Soltando um fax aqui Tá aqui, ó O trono dela aí, ó Combina com ela, né Isso aqui, merda Dilma Combina tudo Tá, ok, a chave aqui Essa chave deve ser Tá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos vazar aqui Vamos vazar com essas provas, cara Entra aí Consegui Abri a porta Consegui Abri a porta Eu sou muito esperto A Dilma tava bem aqui, mano Hello Uma foto PNG Tá ok Outra chave Tem nada mais aqui? Nada, 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 nada Tem que ser rápido, cara Tem que ser rápido Porque a bateria é rápida também Corre, cara Vai, 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 vai Onde eu uso isso? Onde eu uso isso? Onde eu uso essa chave? Opa Parece que abriu Parece que abriu Vamos lá Caralho Acho que eu sei De onde é essa chave Tá, outra chave aqui Esse pendrive a gente pode Pegar, cara Deve ter uns nudes aí Os nudes da Dilma Que merda Vamos lá Luz É a luz Tá, para Desliga Desliga essa parada aí Vamos lá É a luz Me dê a luz Essa porta Aviso Entrada restrita Somente pessoas autorizadas Olha o som Olha a rave Tá, vamos lá Bora entrar aqui A porta abriu, mas Que lugar é esse? Hum, a porta abriu, mas Que lugar é esse? Só tem um jeito de descobrir Vamos Ué? Vai entrar não, cara? Tata Tata What the fuck? Eu spawnei em outro mundo Olha a boate Olha as parada aqui na parede Se liga President Evil Revelation Olha o Lula ali Cadê o dedo, Lula? Cadê o dedo? Cadê o dedinho? Cadê o dedinho? Hein, companheiro? Olha a outra aqui Que os jogos comecem É, que a corrupção comece Vamos encher o nosso bolso Tá, tem outros aqui, ó Chuma em fuga Se liga Olha a montagem Ah, mano Esse jogo tinha que ser BR mesmo Era só BR Para fazer uma pôr Olha aí Exterminadora do futuro É, exterminou o nosso futuro Vamos sair Vamos sair dessa parada Bom, já faz mais ou menos O que que deu? Uma hora que eu tô aqui Uma hora já? Tentando sair E realmente Não tô sozinho Não tá sozinho, cara Não estamos sozinhos Eu acabei de sair de um lugar sinistro É Uma balada Uma balada É, realmente é um lugar sinistro Uma balada Era pequena e O que, cara? Desenrola! É o que que me deixou Meio tonto E sei lá É a música, né? Música ruim É, tô ligado Música de balada é ruim É, isso é efeito Da música ruim de balada Que isso, cara? Tinha maconha lá na balada? Caralho O cara é todo cheirado Caraca, eu tô embaçado agora Olha, tá tudo embaçado O cara colocou uma foto PNG Foda-se E bota um som aí Toma Tá aí o jump scare do jogo Jump scare de qualidade Que isso aqui? Dolly Dolly! Dolly, baraná Dolly! Tá, só isso? Só dolly? Tem mais nada aqui? Nem mais um easter egg? Nada? Tá embaçado Tá embaçado o bagarai Machucada? Sobe! Uma hora e meia depois Eu finalmente saí do subsolo Saiu? Saiu do subsolo É... E aí? Tem um carro velho aqui Hum... Mas... Ele tá precisando de uma bateria Pra poder funcionar Bateria? Você não aperce pro carro Eu tenho que arrumar esse carro E sair daqui o mais rápido possível É o único jeito Ok, cara Esse é o único jeito Eu preciso deixar uma bateria Aqui o carro É o carrinho aí É o que a gente tem pra fugir Eu tô ligado que agora a Dilma vai vir Vai vir que tá aí procurando a bateria O que que tem aqui? Estoque de vento 1% Fudeu Vai acabar Acabou Acabou, cara E a Dilma tá por aqui? Deixa eu chegar perto dessa luz aqui Ué? Trovão? É trovão, mesmo Que isso aqui? Ué! Ah, então Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday to you Vem a Dilma voando assim Tipo Só uma silhueta gigante assim Voando Uh! Mas você não conseguiu ainda A tecnologia pra estocar vento Tá ok Vamos lá de novo Tá, aqui eu já vi, né Não devia ter vindo aqui Tá, bora economizar essa parada Bora economizar A Dilma vem voando, cara Ô, caralho Fiquei preso Aqui tem pilha Nice Não sei se vale a pena pegar agora Pega depois Cara, é gigante isso aqui, cara Ih, eu acho que ela vem agora, hein Ela deve tá vindo aí Aqui, tem alguma coisa aqui? Ah, tem uma pilha Beleza, beleza Estoque de vento Outro carro aqui, cara Pega esse e vaza Pega esse aí Nossa, me assustei com uma porta Pega essa pilha Foda-se Tem uma menstruação da velha aqui Ih, caralho Pega, caralho Tá acabando a bateria, mano Tá acabando a bateria Foda-se Vai, 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 vai Rápido, rápido, rápido Pega Pega essa pilha Pega essa pilha, mano Beleza Opa, aqui, aqui, ó Pega Essa bateria deve servir Tenho que levar Cara, pega Pega isso aqui agora Pega essa pilha Não encontrei mais a velha Não encontrei mais ela Ainda bem Agora volta Onde era, onde era mesmo? É aqui, né Foda-se, foda-se Vaza, 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 vaza Ei A velha sumiu Foda-se Não apareceu mágico Passei Consegui sair Consegui Boa Mas eu não sei exatamente onde eu tô Eu perdi o rumo Não sei nem por onde eu cheguei aqui Nem eu, cara Nem sei Dilma Aparentemente tentou impedir Que eu saísse do lugar Com as provas Sim, era a Dilma que tava lá o tempo todo Era ela Ela tava muito estranha Ela tava com uma forma Ela tava voando Nem parecia que era ela Era um demônio voando Pelo que eu vi Parece que Ela cheirava a Dolly com o petróleo Uma mistura Ela cheirava a Dolly com o petróleo Uma coisa Porra, cara Uma coisa normal Com as provas que eu tenho A Dilma não vai sair Impune Assim Ok É, companheiro Não foi dessa vez que você conseguiu prejudicar a companheira deus Chegou o Lulão Chegou o Lulão aí, cara Pô, tem que mandar esse velho pra cadeia de novo Olha aí, olha aí Pode isso É, companheiro Não foi dessa vez que você conseguiu Obrigado por assistir esse vídeo Deixa o seu like aí se você quiser deixar E valeu Até mais Até um outro vídeo Tchau 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 Tchau